Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá aqui no... Salve a vovó! Boa! Você tem que ir levando a vovó e tirar as coisas do caminho. Vamos lá para o level 2! Vai lá, leva a vovó. Você tem que levar a vovó atrás da netinha e tirar o carro. Ou isso, bate nos carros pra eles não acertarem a vovó. Gente, não batam em carros! Não batam! Olha só, consegui levar! Que bonitinho! Pá! Pá! Tadinha, vovó! Mais um... Não, você tem esse... Ah, peraí! Como é que a gente faz pra pegar? Nossa senhora! Você é uma... Pai! Eles querem acertar a vovó! Tira eles! Uou! Era um monte de bandidos! Caraca, Mami! Vamos lá, gente! Para o level 4! E essa neta só fica fugindo da vovó. Coitadinha! Ó! Ô, louco! Agora é um carro com os ninjas! Sobrou um ninja! Aninha, ele vai pegar a vovó! Ah! Aninha, você matou a vovó! Não, mãe! A vovó era um bumerangue! Sua filha! Agora só falta voltar! Aninha, pelo amor de Deus, cuida da vovó! Eu não fiz sem querer! Ai, ai, ai! Vai lá! Tira o carro! Ó, você já sabe que vai aparecer o ônibus! Cuida agora! Já fica ali na defensiva! Tira o ônibus! Aí! Tira! Ah! Voltamos para o level 1! Não! Ah! Um cachorro! Ele é muito rápido! Eu sou a vovó! Ele é muito rápido! Eu não sei se eu não quero o level 1! Fica atento! Fica atento! Ali, ali! Já dá um soco nele! Vai! Aninha! Não dá! Tem que dar! Tem que dar! Vai! De novo! Já sei! Gente, tira o cachorro! Vai! Já fica lá! Fica lá! Vai! Agora! Agora! Vai! Já dá um soco nele! Aê! Peraí que vai vir outro! Aê! Não! Vai! Passa essa fase! Já fica lá na frente da vovó! Fica na defensiva! Agora um, dois, três... E vai! Não conseguimos proteger a vovó! Vai! Se morrer agora, acaba o vídeo! Se morrer, cuida! Vai! Fica na frente da vovó! Aê! Agora na frente! Na frente! Na frente! Ah! Ah! Conseguimos! Tá por causa disso! Não era pra acabar o vídeo! Vai matar a vovó! Pega a luva gigante! Pega a luva gigante! Um monte de cachorro! Oh my God! Oh my God! A gente tava preocupado com o cachorro e tinha ninja! Nem eram os cachorros! Uhul! O quê? Ai, é o cabelo! Vamos lá pro level 7! Marjela! Por que você tá gritando? Que eu gosto! Que feia! Gulei o microfone? Ah! Quase! Por que que eu gritei? Por que que eu gritei? Se a gente gritar, será que a gente ajuda a matar eles? Não! A gente só deu uma desmaiadinha neles! Ah, entendi! Ô, louco! Ô! Tem a super luva! Nossa! Muito cachorro! Oh my God! O bom é que a luva não acerta a vovó, né? É pelo menos isso! Isso! Guarda a vovó dentro da luva! Ah, boa ideia! O cachorro veio! A vovó chegou na hora! Essa não é que tem muito sapeca! Ela é muito travessa! Ela só fica fugindo da vovó! Que isso? Um jacaré! Crocodilo, mãe! Por mim! No meio do nada! Sai daí! Por que que ele não tá levando o hit? Não! Ele tá vindo a trilha! Aninha, eu acho que essas bolas vão cair na vovó! Cuidado! Ah, eu tava atacando nele! Ai, ai, ai! E agora? Menina, sossega o Foch e volta pra casa! É hora da vovó tomar um chá! Sai daí! Gente, falando isso, me deu vontade de tomar um chá! Vamos lá tomar um chá? Ah, não tem, querida! Ai, eu faço! Boa! Nossa, que jacaré! Olha! Galera, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais um episódio, já deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! É isso!